Olá galera, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Hoje eu trouxe uma receitinha, uma dica maravilhosa de um sabão em pó caseiro, que é uma maravilha. Gente, só que eu ontem fiz essa receita e coloquei o canal, estava sem som, o vídeo ficou sem som, aí eu perdi a receita, então eu fiz uma receita inteira, hoje eu vou fazer só a metade, mas eu vou passar os ingredientes totais para vocês. E hoje eu estou fazendo diferente, porque eu vou tentar hoje com o sabão caseiro, eu fiz com sabão de mercado, agora eu vou tentar com sabão caseiro, para ver como que é, até por isso que eu pus luva, porque geralmente sabão caseiro tem mais sobra, depois a mão da gente fica muito ressecada. Então, vamos para os ingredientes? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Ah, esse aí, ó. A gente vai usar a receita inteira, eu vou usar a minha receita, mas eu vou passar as medidas da receita inteira. São cinco sabão, né, quadro de sabão, que dá aquela barra, né, que a gente compra de um quilo, né, eu fiz ontem desse aqui, do azul, hoje eu vou fazer caseiro, mas para completar meio quilo eu pus esse aqui também, porque também para dar mais cor também no sabão, né. Então, cinco quadros de sabão, que é que vale um quilo, de sabão azul, é, sapolho, é, cem gramas de sapolho, eu peguei aquele mais barato, de pedrinha e ralei, que aí colocou que ele é mais barato, que ficou, como é metade, né, essa aqui só tá metade, né, cinquenta, porque, mas é cem gramas. De sabão em pó, são duzentas gramas de sabão em pó, que dá essa quantidade aqui, ó, esses copinhos de duzentos ml, né, eu pesei, não vai até na boca, cê tá vendo? É, cento e cinquenta gramas de sal, então, cinco quadros de sabão, cem gramas de sapolho, é, duzentas gramas, que foram dois, que é dois copinhos desse, de sabão em pó, eu estou, qualquer sabão em pó, eu estou usando o brilhante, e cento e cinquenta gramas de sal, duas pedras de anis, que eu não sei como é que vai dissolver esse, é difícil, mas o outro, ontem, eu não coloquei anil, porque era todo azul, aí, não precisou, um sabonete, da sua preferência, é bom branco, eu usei o Lux, que foi uma maravilha, é um cheiro bom, esse aqui eu vou usar de cor, sabão, porque, como o sabão vai mais, é branco, talvez você dá mais uma corzinha, né, e um vênish, gente, esse sabão, ficou tão bom, eu vou até mostrar para vocês, a fronha que era, que eu lavei, eu lavei só uma, porque eu estava em cada lado, porque essa fronha estava encardida, e eu lavei só uma, para ver, se o sabão fazia feito, olha aí, vocês estão vendo, vou chegar mais perto, para vocês verem, a diferença dessa aqui, ó, que eu lavei para a outra, para que está embaixo, ó, essa aqui, foi que eu lavei com sabão, eu não usei, é, nem amaciante, para poder eu ver se a roupa ficava dura, ficava com cheiro, não ficou, ficou ótima, então, está aqui, para vocês verem a diferença. Desculpem, que meu celular está dando umas travadas, viu, mas agora vamos trabalhar, então, para ralar ele, você pode ralar no ralo, mas é mais complicado, então, se ralando, batendo no liquidificador, é muito fácil, esse, caseiro, é muito fácil, agora o outro, não é fácil, é complicado, teria que vocês verem como é que é, porque tem que ir colocando o sal junto, porque ele gruda, porque ele tem glicerina, então, e agora esse aqui não, esse é muito fácil, porque você vai ralar ele, já tem um ali, né, você vai cortar ele, quero que vocês vejam como é, porque, olha aqui, ó, já sai quase ralado, então, é muito fácil, e eu tenho certeza, que esse sabão vai ficar muito bom, o meu problema, a única preocupação minha, é com o cheiro, porque, geralmente, sabão feito com óleo pesado, eles têm um cheiro forte, tem pessoas que falam, mas a gente usa o amaciante, tira, eu não, eu acho que não tira, quando eu faço, já fiz, já experimentei, você fica sentindo o cheiro do amaciante, mas no fundo, dá aquele cheiro de gordura, então, mas como esse aqui, vai outras coisas aqui dentro, vai o sabonete, vai o vênish, vai o sapólio, eu estou confiando que não vai ficar com mau cheiro, e também, quero falar para vocês, que eu vou lavar a outra fronha, com ele, que é para trazer um resultado para vocês, agora, eu vou bater, e depois eu vou, nossa, menina, mas pensa numa coisa boa para bater, é esse sabão, o de ontem, deu tanto trabalho, e eu peneirava, e aí, tinha que bater de novo, ver esse aqui, olha, olha aqui, que coisa mais firminha, pensa, uma beleza dessa, tomara que fique cheiroso, tomara que fique, porque vai ser muito bom para fazer sabão, vai ser ótimo, e barato, né, porque esse sabão aqui é barato, olha aqui, olha o que é que sobrou de carocinhos, olha, e nem precisa, porque eu já vi muita gente fazendo sabão, e nem usa fazer isso, mas eu gosto bem fininho, ah, inclusive, gente, eu quero falar que essa receita, é, nem a minha, eu peguei o, canal culinário em casa, achei bom, eu olhei muitos canais, mas o que eu achei melhor foi essa, e é por isso que eu estou fazendo essa, só que ela fez, essa com o sabão, do mercado, mas ela falou que podia fazer com sabão, caseiro, então, é por isso que eu estou fazendo com sabão caseiro, e eu tenho a impressão que vai ficar bom, porque, esse sabão, é um sabão de sal, então, eu acho que ele não vai ficar com, com cheiro, de, de gordura, vai tirar esse cheiro, agora, vou bater, mais esse, estou batendo de quadro em quadro, vai ficar mais fácil, e, e, bem, o último sabão, eu, já bati, e, coloquei o anil, confesso para vocês, que o anil, se eu não tivesse quebrado ele, não tinha batido não, viu, tive que quebrar, o bicho é duro, e, não tem mais para onde, e, 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 se vocês não quiserem peneirar, esse, esse, nem precisa, porque ele é muito fininho, eu sou muito enjoada, eu gosto das coisas, nos mínimos detalhes, agora, nós vamos, vou com esse restinho aqui também, que ficou espagacinho, e, vamos colocar agora, esse aqui, esse azul aqui, para bater, para vocês verem, que esse azul, ele, ele é mais complicado, ele já não bate, rápido, para você, bater, e, ainda mais esse aqui, que é, aquela marca boa, né, que eu gosto demais, que vai ter, ele, para bater, você tem que colocar, um pouco de sal, ou, porque ele gruda, ó, aí, você tem que, e, colocar o sal, para poder, ele, conseguir, então, se você for fazer, esse aqui, você sabe, que você tem que bater, aos coros, e colocando, sal, e, 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 mas, bateu bem, vai, vou pôr na peneira, que é, para vocês verem, como bateu bem, apesar, de, estar, mais grudadinho, não passa, tão fácil, como o outro, sobra, mas, está fininho, também, agora, nós vamos bater, o sabonete, e, o verde, vou voltar, para cá, para poder misturar, todo mundo, gente, eu aconselho a vocês, que o sabão, o sabonete, vocês ralem, eu vou colocar, no liquidificador, mas, você pode ralar, ele é fácil de ralar, e, e você pode ralar, de um dia, para o outro, e deixar, aberto, lá, lá fora, no sol, que ele fica, sequinho, aí você, só tritura ele, assim, para ele não ficar, os quiapinhos, eu vou bater, porque, eu tenho um copo, para isso, agora, se você, não tem um copo, só para isso, você é dona de casa, não tem um copo, só para isso, aí fica difícil, porque o sabonete, pega cheiro, no liquidificador, o sabão, não tem problema, porque o sabão, é para lavar mesmo, ele não vai pegar cheiro, mas, o sabonete, ele vai pegar cheiro, dá mais uma, assim, com cheiro forte, como esse aqui, que eu estou usando, porque eu comprei um, esse aqui, lá, lá flor, ele tem um cheiro, é grandão, você está vendo, eu usei, a metade, que equivale a 90 gramas, que ele é 180 gramas, no caso do azul, bastava um sabonete, aí no caso, eu estaria aqui usando, só metade, mas eu estou usando, sim, porque eu vou usar, como sabão caseiro, aí eu fico preocupada, aqui, como ele também, é macio, é disseminado, eu vou colocar, o resto do sal, aqui dentro, e o resto, do sapoio, e agora, vamos bater, olha só, porque ele é disseminado, já é mais difícil de bater, vocês podem ver, como está bem mais grosso, ó, o outro fica bem fininho, mas eu vou bater mais, depois eu volto, tá? Gente, olha aqui, olha aqui que bonito, agora falta só colocar o sabão em pó, que eu não coloquei, mas olha aqui, olha aqui, olha aí, olha, olha, a finura desse sabão, como ficou delicado, agora vamos experimentar, se espuma, né, vamos ver, se vai espumar, e depois, se vai, tirar, eu vou, porque senão, e depois, se ele vai, realmente, limpar a roupa, bem, espumando, ele está espumando bem, e eu creio, que ele vai limpar a roupa, porque, ele está, potencializado, está com vênix, está com sapol, está com sal, ele não tem como, não ficar bom, agora, eu vou lá, lavar a minha fronha, encardida, né, nós agora, já vimos que, essa outra, está mais, mais clara que ela, né, que foi lavada, agora vamos ver, vou lavar, a encardidinha, para a gente ver, como vai ficar, mas eu vou lavar, lá na máquina, viu gente, não é aqui na mão não, vou lavar lá, e quando terminar, quando ela secar, é que eu venho mostrar, para vocês, ok meus amores, até mais tarde, olha aí galera, olha aí o sabão, olha o tanto de espuma, olha o tanto que está bonito, vamos ver agora, se a roupa vai ficar, desencardida, né, vamos ver se vai ser bom, porque de espuma, ele é bom, viu, porque eu pus, a mesma quantidade, que eu uso, o meu sabão em pó, eu pus, desse aí, voltei galera, olha aqui, o resultado do sabão, ele deu, ele perdeu, deu esses, dois pacotinhos, deu, fez 883 gramas, os dois, né, e o de ontem, que eu fiz, ontem, ele teve, ele foi, um quilo e seis cento, interessante, deu certinho, é, o outro lá, um e oitocentos e pouco, e esse aqui, uns seis cento, deu, deram três pacotes, que eu fiz a receita completa, né, ontem, e esse de hoje, só que esse de hoje, ficou assim, mais fininho, porque o sabão, é melhor pra, e agora, trouxe aqui, nem enxugou direito ainda, a minha fronha, mas, mas eu trouxe pra vocês verem, como o sabão, funcionou realmente, ó, olha aqui, aqui eu levei pra lavar, aqui estava lavada, que estava mais clara, e olha aqui, como elas estão agora, então, o sabão realmente, é bom, igualou a brancura, viu, vocês podem fazer, tranquilos, se você, eu tenho, esse sabão que eu usei, sabão caseiro que eu usei, é aquele que eu tenho, no meu canal, o sabão, caseiro de liquidificador, só, que eu não sei, colocar o link, estou esperando alguém, que vem aqui em casa, para poder me ensinar, como eu coloco, mas eu vou tentar, hoje, eu, quando eu for, colocar esse vídeo, eu vou tentar, colocar o link, do sabão de liquidificador, para vocês pegarem, mas é só vocês entrarem, no meu canal, e procurar, sabão caseiro de liquidificador, e vocês vão encontrar, que é aquele que eu fiz, ele só leva, óleo, a soda, e uma colher de sal, e é batido no liquidificador, e é rapidinho, com um litro de óleo, você faz o sabão, de fazer o, o sabão em pó, e vai dar uma receita completa, não é só meia não, então, muito obrigada, pela atenção de vocês, quero agradecer, muito, pelas pessoas, que tem se inscrito, muito obrigada, de todo o meu coração, eu agradeço para vocês, porque, eu fico muito feliz, e se você gostou, dessa receita, porque isso também, essas coisas caseiras, não é todo mundo que gosta não, tem que ter dom para a coisa, tem pessoas que gostam demais, eu toda vida gostei, de fazer as coisas assim, mas tem pessoas, que não tem dom, para essas coisas não, não gosta disso, mas aquele que gostar, que gosta de fazer as coisas, para a sua casa, que tem tempo para isso, compartilhe com aquelas pessoas, que você sabe, que também gostam, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos na paz, de Cristo Jesus, amém.